Repensar as redes, seja local, seja de longa distância, vai ser mandatório para o CIO, para o gestor de TI em 2022? Eu entendo que sim, vai ser necessário realmente repensar as redes nesses múltiplas vertentes que você comentou. Nós falamos há pouco tempo, há poucos minutos, sobre o data center, como repensar o data center em vista dessa explosão do volume de dados e as necessidades do ponto de vista de segurança? Como eu vou conseguir oferecer serviços dentro desse data center de forma escalável, dado o volume de tráfego que nós temos e a importância do CX 10.000? Mas isso vale também para as redes locais. As redes locais vão suportar o tráfego cada vez maior, principalmente o volume de dispositivos IoT cada vez maior conectados às redes. Então, essa questão de prédios inteligentes é algo que é uma realidade, hoje todo mundo tem algum dispositivo, como uma câmera, um dispositivo de vídeo, dispositivos de ar-condicionado conectado à rede, então é importante pensar tanto como eu vou fornecer conectividade para esses dispositivos, onde eu vou tratar os dados que são gerados por esses dispositivos, e aí entra a questão do edge computing que você comentou, nem sempre é prático ou viável fazer o streaming de todos os dados que são gerados por esses dispositivos para a nuvem, por questões de latência, por questões de banda, então essa necessidade do edge computing vai se tornar cada vez mais real a partir do momento que esses dispositivos vão sendo conectados em maior número às redes. a gente estava vendo um projeto de estádio, por exemplo, que pode chegar a ter 12 mil dispositivos IoT conectados à rede, entre painéis de vídeo, entre catracas, entre dispositivos de controle de ar-condicionado, de controle de temperatura, enfim, toda a necessidade que tem para fazer isso funcionar, e muitos desses dispositivos têm que ter esse processamento local para justamente dar conta desse volume de informações que são geradas. E um ponto importante também é repensar do ponto de vista de segurança, o paradigma de segurança também mudou para a rede corporativa. Os usuários hoje estão trabalhando de qualquer lugar, a gente não tem o tempo todo os funcionários trabalhando de dentro da organização, então é importante repensar o modelo de segurança para contemplar esse modelo de trabalho híbrido, onde o usuário uma vez está em casa, uma vez está no café, outro dia está dentro da empresa, e a questão de controle de acesso é algo muito importante, e de visibilidade e controle desses dispositivos IoT também é algo muito importante. Tem uma estatística aí de que teve também um aumento de cerca de 700% de tentativas de ataque em cima desses dispositivos IoT, e são dispositivos que podem ser utilizados cada vez mais como vetor de ataque à rede, é importante repensar também a arquitetura de rede para lidar com esses dispositivos. E por fim, falando nessa questão de repensar a rede, falamos do data center, falamos da rede corporativa, vamos falar um pouco da UAM, esse impacto também tem chegado na UAM, na rede de longa distância, até por conta da mudança do padrão de tráfego, o padrão de tráfego indo de forma crescente para a nuvem, as aplicações cada vez mais na nuvem, e a necessidade de otimizar esse padrão de tráfego, garantindo a experiência desse usuário que está na ponta, uma vez que ele está acessando uma aplicação dentro do data center, ou uma aplicação de nuvem, que ele tenha sempre a melhor experiência no uso dessas aplicações, e é importante repensar a UAM para que ela seja capaz de otimizar a experiência dessas aplicações, seja para a aplicação que está no data center, seja uma aplicação que está na nuvem, e preservando a segurança nos dois casos. Como eu vou entregar esse tráfego diretamente para a internet sem passar pelo data center, de forma segura, e uma vez que o tráfego tiver que ir para o data center, como eu posso usar múltiplos caminhos, sejam links dedicados, sejam links compartilhados, como links de internet, mas preservando as características de qualidade de serviço que eu teria dentro do link privativo. E esse é um ponto que é fundamental. Como extrair o melhor de cada link, de cada conexão que eu tenho, para garantir a integridade das minhas aplicações, e garantir a experiência do usuário que está na ponta. Obrigado. Obrigado.